Bem-vindo, Ares! Obrigado por sintonizar seu horóscopo de 21 de janeiro de 2024 em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Ares, esta mensagem é dedicada especialmente a você. A energia ao seu redor agora sugere que você está sentindo uma forte inspiração para embarcar em um novo caminho em sua vida. No entanto, você pode acabar debatendo consigo mesmo, tendo dúvidas se esse caminho é o certo para você. A leitura destaca que é crucial se reconectar com o seu eu superior para receber orientações práticas sobre como superar quaisquer bloqueios de abundância que você possa estar enfrentando, seja no âmbito financeiro ou no amor. Recomendamos que você preste atenção à área do terceiro olho, pois lá encontrará respostas e conselhos valiosos que se manifestarão na forma de uma ou duas palavras-chave. Identidade e incerteza sobre o caminho a seguir são temas que ressoam na leitura. Você pode se sentir em conflito, questionando se a direção que escolheu é realmente a certa para você. A indecisão está levando à falta de ação e à desconexão de sua força interior. Sugere-se a implementação de uma rotina matinal que lhe permita ficar sozinho consigo mesmo, proporcionando um espaço de reflexão e observação do seu estado interior. A recomendação é utilizar práticas centradas nos chakras, focando especialmente no terceiro olho, para facilitar a cura e a autodescoberta. A leitura enfatiza a importância de confiar nas orientações que você recebe. Uma mensagem adicional destaca que você recebeu uma ideia valiosa em resposta às suas orações, e essa ideia é confiável e vale a pena persegui-la. É encorajado pedir e estar aberto para receber apoio divino em relação a esta ideia. Mercúrio e Júpiter compartilham uma doce troca esta manhã, querido Ares, iluminando novos caminhos para a prosperidade e o sucesso. Sua capacidade de sonhar trará ideias expansivas em sua direção quando Vênus e Netuno se alinharem. No entanto, você deve estar atento para separar a fantasia da realidade ao selecionar um caminho a seguir. Afaste-se das convenções quando a lua de touro cruzar Urano, pedindo que você se liberte do status quo para estabelecer suas próprias bases. Enquanto isso, o Sol e Plutão colaboram para ajudá-lo a desmontar estruturas que não funcionam mais para você. Espere bons sonhos à medida que Netuno for ativado e considere manter um diário por perto para documentar seus encontros no reino astral. A vida tem sido monótona e sem brilho por um longo período de tempo. Tente apimentar sua vida com um pouco de aventura. Pode ser uma visita ao seu local de férias preferido ou a realização de algumas expedições. Afaste-se de envolvimentos sociais e pessoais por algum tempo para atingir determinados objetivos que necessitam de toda a sua atenção. Um pouco à frente da curva? Isso é um eufemismo! O quarto crescente de hoje em seu signo galvaniza seus objetivos, e boa sorte para o resto do grupo que tenta acompanhar você. As pessoas podem nem entender o que você está falando. Mas não perca seu tempo e energia tentando explicar isso a eles, hã? Continue trabalhando em sua oficina, experimentando e ajustando até encontrar a coisa perfeita que está pronta para ser exibida. Mercúrio caminha em direção a um aspecto harmonioso com Júpiter, querido Ares, e as comunicações ou notícias recebidas podem ser positivas, auxiliando na tomada de decisões e melhorando o seu humor. Pode ajudar a esclarecer um mal-entendido recente. Ainda assim, hoje e amanhã cedo, você pode estar um pouco equivocado em sua compaixão com uma quadratura Vênus-Netuno ocorrendo em seus setores de fé. Você pode sentir uma ligeira decepção ou perceber que algo que esperava pode não acontecer. As opiniões e crenças dos outros podem fazer com que você se sinta desanimado e frustrado se eles não compreenderem a situação que você tem. No entanto, deixar algumas ilusões de lado pode ser saudável, pois você abre espaço para objetivos mais realizáveis. É improvável que você seja tão produtivo quanto gostaria, mas pode precisar de uma pausa. Resumindo, confie em si mesmo, conecte-se com o seu eu superior e tome medidas práticas para equilibrar sua energia. Este é um momento favorável para superar a indecisão e avançar no sentido de manifestar as suas intenções mais sinceras. Confie na orientação que você recebe e continue brilhando, Ares. Leitura de tarô de hoje para o seu signo Carta principal, 4 de espadas A carta 4 de espadas indica que hoje, Ares, é fundamental reservar um tempo para descansar e relaxar. Você pode se sentir inquieto ou emocionalmente sobrecarregado. A recomendação é fazer exercício físico ou alguma atividade que permita liberar atenção. Esse descanso é essencial para manter o equilíbrio emocional e mental. Carta secundária Página de copas A página de copas sugere que você está em um momento de busca e reflexão interna. Você poderá receber notícias ou mudanças emocionais que inicialmente podem parecer desafiadoras. A carta aconselha não se deixar levar pelas emoções e ficar atento às possíveis manipulações emocionais ao seu redor. Fique calmo e tome decisões com serenidade. Carta do Conselho Rainha de Ouros A Rainha de Ouros indica a presença de uma figura feminina, possivelmente um signo de terra, virgem, touro, capricórnio, que lhe oferecerá conselhos valiosos. Essa pessoa pode estar relacionada a melhorias em sua situação financeira a longo prazo. É um bom momento para seguir as suas recomendações e tomar medidas práticas para melhorar a sua estabilidade financeira. Situação relacional Dois de copas O dois de copas destaca a possibilidade de conexões significativas em sua vida. Embora inicialmente você possa resistir ou querer manter alguma distância, a energia sugere que você se dará excepcionalmente bem com uma pessoa, mesmo que a princípio pareça uma situação infantil ou imatura. A recomendação é estar aberto para aceitar a conexão e os relacionamentos que surgirem. Hoje, Ares, destaca-se a necessidade de descansar e cuidar do seu bem-estar emocional. Mantenha a calma diante das mudanças emocionais e busque conselhos de pessoas sábias, principalmente em questões financeiras. Embora você possa resistir inicialmente, conexões interpessoais positivas estão a caminho. Tenha fé em você mesmo e nos seus objetivos, pois você está no caminho certo para o crescimento pessoal e a melhoria contínua. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Uma conversa poderia levar a algo mais, Ares. Se você está pensando em falar sobre suas oportunidades profissionais, algo lucrativo pode surgir dessa conversa quando Mercúrio em Capricórnio faz trigo no Conjúpiter em Touro. Você pode ter em mente uma meta financeira que deseja perseguir e que pode encorajá-lo a se abrir. Algo que você valoriza também pode encorajá-lo a analisar suas opções. Independentemente do que o motiva, pode haver uma chance de prosperar com a conversa. Afinal, a sorte parece estar do seu lado. O pensamento positivo sobre suas finanças é essencial hoje, pois pode ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva que é benéfica a longo prazo, Ares. Embora nem sempre possamos controlar o que acontece do lado de fora, podemos controlar como reagimos a isso. A meditação é fortemente recomendada hoje e pode ajudá-lo a ver as coisas com maior clareza, portanto, passe algum tempo em reflexão silenciosa, sempre que possível, neste momento. Lembre-se de que você é apenas humano e quanto mais se preocupar com coisas que não estão ao seu alcance, mais você se sentirá sobrecarregado com coisas demais para seus ombros suportarem. O autocuidado é importante neste momento. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 21 de janeiro são 6, 22, 5, 13, 4, 28. Amor diário. Você sentirá uma grande intensidade crescendo hoje, Ares. À medida que o Sol brilha no céu, ele se unirá em conjunção com a potência Plutão. Isto trará um poderoso desejo de transformação e de aprofundamento no cerne de todas as questões. Você terá um desejo maior de sondar o cerne de seus relacionamentos. Você ou seu parceiro podem sentir uma necessidade primordial de controle ou dominação, o que acabaria por causar uma mudança bastante acentuada em seu relacionamento. Uma das partes pode sentir-se frustrada, especialmente se houver lutas pelo poder. Você sabe como dar a si mesmo tanto amor quanto ao seu parceiro romântico? É fácil para você não se perder completamente no seu amante, lembrando que é igualmente importante dedicar tempo e energia ao amor próprio? Estas são perguntas relevantes para se fazer hoje, já que a luz está em touro e na sua segunda casa. É muito comum ficarmos tão envolvidos no mundo do nosso parceiro, cuidando das necessidades dele e negligenciando as nossas. Este é o momento perfeito para você fazer práticas que te nutram e te dão prazer. Fazer isso permite que você se sinta mais realizado em seu próprio ser, o que imediatamente permite que você seja mais capaz de derramar essa energia e amor em seu relacionamento. No trabalho O trabalho pendente no escritório pode desmontá-lo hoje. Você pode acabar fazendo um turno tardio. Preste atenção em você também. Esta é apenas uma fase passageira. O tédio da semana passada tem um efeito negativo sobre você hoje. Seja gentil e humilde com os outros, pois você pode discutir hoje. Evite tais situações. Hoje é um bom dia para trazer o foco de volta para você. A lua está em touro e na sua segunda casa. O quanto você se permite direcionar sua energia para si mesmo? Além disso, o quanto você se permite direcionar essa energia de volta para o mundo externo? É importante que você esteja centrado em seu ser e confiante em si mesmo. Caso contrário, não conseguirá alcançar tudo o que se propôs em sua carreira. Deixe-se ser um líder se isso é algo que você geralmente evita. A imagem que você projeta para o mundo determina a maneira como os outros o veem, e você deseja que aqueles com quem você trabalha vejam como alguém que toma iniciativa e busca o que deseja. Saúde Você precisa perceber que uma boa saúde é a chave para a felicidade e você não poderá desfrutar de nada se continuar a ter hábitos prejudiciais à saúde. Hoje é bastante adequado para adotar essas mudanças que podem ajudá-lo a levar um estilo de vida melhor e mais saudável. Assuma o compromisso de abandonar seus vícios prejudiciais hoje. Esta é uma boa semana para focar na sua saúde física, Ares. Experimente uma nova rotina de exercícios ou atividade, como caminhadas ou escaladas, para fazer seu sangue bombear. Leve ou use Red Jasper para ajudá-lo a se manter motivado e energizado. Comer alimentos ricos em proteínas, como frango ou tofu, ajudará a sustentar os músculos. Reserve algum tempo para cuidar de si mesmo, fazendo uma massagem ou tomando um banho relaxante. Família e amigos Você pode encontrar novos conhecidos ou amigos hoje. Isso ajudará a compreender o significado mais profundo do amor e o capacitará a diferenciar entre o amor superficial e o verdadeiro. Isso fará de você um juiz melhor para selecionar a pessoa certa para você. Seja legal com todos que aparecerem em seu caminho hoje. Você está conectado a algo primordial e mágico, então confie em seus instintos e se uma proposta romântica surgir do nada, dê um salto de fé e deixe que ela o leve aonde for possível. Há um ângulo sensual ocorrendo nas estrelas acima, entre a lua intuitiva e a romântica Vênus, algo para deixá-lo à vontade. A lua está se movendo através de touro e de sua segunda casa de autoexpressão, iluminando o seu animal interior, enquanto Vênus dança através de sua aventureira nona casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes. Compatibilidade No trabalho escorpião Apaixonado capricórnio Com sorte sagitário Sua cor da sorte hoje Branco Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Nós o dia que a atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!